Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vim fazer mais um vídeo aqui de achadinho pra vocês. Estou eu aqui no lojão do Real, gente, pra mostrar a vocês as novidades que tem por aqui. E eu já dou de cara, ó, com esse vaso lindo, gente, que é um formato de xícara. Olha que lindo, R$29,99, gente, que linda. E já acompanha a suculenta, tá? Olha esse daqui, que delicadeza. Lindo demais, R$29,99 também. Nossa, que cor maravilhosa, né? Achei lindo. Tem assim também, ó, gente, nesse formato aqui, ó. Tem vários modelinhos, né? Vários modelos, tem assim também, ó. Deixa eu mostrar esse outro modelinho a vocês, ó. Esse vaso aqui já é um pouco maior, tá, gente? Ó, como tá lindo. Tem ele no azulzinho também, ó. Que perfeito. R$69,99, gente. Tá um pouquinho salgado. Tem assim, redondo. R$49,99, ó. E tem ele assim, ó, nesse modelo aqui, ó. Olha esse, que lindo. Escrito Homer. Parecendo os tijolinhos, né? R$29,99. Tem nesse modelo aqui também, ó, gente. E tem assim, ó. Vou mostrar um monte de vasinho aqui pra vocês, gente. Porque tem cada um lindo, lindo, lindo. Ó, esse rosinha com branco. Deixa eu mostrar a baju pra vocês. Olha que a baju linda, gente. Tem ela assim, ó, dourada com branco e preto com branco, tá? Tem ela nesse outro modelo aqui. E tem assim também, que é o mais tradicional, né? Ó, essa pretinha aqui. Tem ela no branco também ali em cima, ó. Mais vasinho aqui pra vocês, ó. Que lindo esse daqui. Tem ele também assim, vermelho. Tem ele assim, que imita madeira, né, gente? Ó. Que lindo. Tem ele pequeno também, ó. Tem esses assim, maior, gente. Nossa, que vaso grande. Essa loja aqui, ela é uma loja que tem várias coisas, tá? Vendo até caderno, material escolar, essas coisas. Olha. De madeira. Tem esses assim, ó, gente. Mais tradicional, né? Olha essa espátula. Achei linda, linda, linda essa espátula. Tem concha também, ó. Nesse formato. Tem colher de arroz. E em cima o cabinho dela é rosé gold. Tem menorzinha assim, ó. Gente, tem algumas coisas que eu falo preço, outras não, tá? Perdão. É porque tem muita coisa, gente, pra ficar falando preço assim, sabe? Mas eu mostro pra vocês, ó. Ó. Fuê. Tô precisando disso aqui. Ai, que lindo, gente. Vermelhinho, ó. Com capo de madeira. Tá lindo. Esse escorredor tá saindo a R$ 49,99, ó. Nesse modelinho aqui. Também tem esse modelinho assim. Tem esse vermelho, ó, gente. Que bonito. E ele vem com esse negócio aqui, ó. Pra você colocar. Achei lindo esse vermelho, não tá? Tem branquinho assim, ó. Tem esse modelinho assim, mais tradicional. Tem esse organizador de acrílico. R$ 39,99, ó, gente. De prato. Achei bem interessante. Esse aqui eu nunca tinha visto. Tem esse organizador de faca. Ele tá com preço bom. R$ 19,75, tá, gente? Esse outro organizador aqui tá R$ 24,99. Ó, transparente. Ó, esse escorredor de alumínio. R$ 19,99, ó, gente. Top demais. Tem também esse organizador aqui de panela, ó. Ó, de panela não. De tampa e frigideira, ó. Dá pra organizar os dois. Por R$ 5,00. Esse escorredor aqui de talher, ó, gente. R$ 5,00, tá? Nesses tons pastéis que eu acho lindo, ó. Esse organizador de ovo tá R$ 29,75, tá, gente? Ó, esse aqui ele não vem tampa, não. Mas olha que perfeito. Cabe bastante ovo aqui dentro. Esse galheiteiro, gente, tá R$ 17,50. Olha que lindo, gente. Tem vários aqui, ó. Eu achei muito lindo. Tem esse outro modelinho aqui, ó. Mais delicado. Tem esse porta-tempero, gente. Todo transparente, tá? Tá tão lindo ele. Esse porta-pimenta aqui, ó. Tá R$ 6,50. Ó, gente, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Ó, vinagre. Esse aqui você pode tá colocando vinagre. E tem esse vermelhinho aqui, ó. Pra colocar vinagre também. Saleiro, R$ 6,50. Deixa eu ver outros modelinhos que tem aqui, ó. Tem rosinha. Esse aqui já é outro valor, tá vendo? E tem aqui... Ah, e esse daqui, ó. Essa marca aqui é maravilhosa. Ó. Tem vermelhinho também, tá? Acho que é coisa que fala, né? Coisa, uma coisa assim. Tem esse aqui, ó, gente. Lembrando que eu tô aqui numa loja de utilidade. Que se chama Lojão do Real, tá, gente? Gente, esse porta-saleiro tá saindo a R$ 69,75. Esse aqui é todo de bambu. Dá pra você fazer ele até de farinheiro também, tá, gente? Deixa seu like, gente. Curte bastante. Comenta rumo aos R$ 2.000,00. Me ajuda aí, gente. Por favor, curte o vídeo pra... O YouTube... Divulgar pra mais... Pessoas, tá bom? Ó. Que espátula linda. Gostei. Aqui nessa parte aqui, ó, gente. E essas coisinhas mais miudinhas, sabe? Mas que é bom a gente ver, né? Ó. Pra cortar banana. É bom a gente ver... Esse aqui tá quanto? R$ 10,00. É bom a gente ver porque... Tem coisa que a gente precisa, né, gente? Muita coisa, né? Ó. Esse aqui é pra cortar morango, ó. Esses funil R$ 17,50, ó. Vem em três unidades. Isso aqui é ótimo, tá, gente? Toda dona de casa tem que ter um funil assim, ó. Que é bem útil. Tem cinza. E tem ele no rosinha bebê. E tem ele nesse tom aqui, salmão. Tem essas peneirinhas aqui, ó, gente. Bem pequenininha, tá? Essas daqui tá saindo a R$ 3,00, ó. Aí tem ela assim nesse tom. Tem vermelho. E tem esse outro mais claro aqui. Tem peneira grande, ó. Tem nesse modelinho aqui também, tá? E é isso, gente. Só que tá alto demais. Aí fica ruim pra gente gravar. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos achar mais coisa por aqui. Ó. Acho que a minha espátula... Esse negocinho aqui de cortar bolo eu comprei aqui. Acho que foi. E ele é desse mesmo jeito, assim, ó. Rosé Gold. Acho que eu comprei aqui. Ele é ótimo, gente. Ótimo. Ó, tá vendo? Ele tem uns dentinhos aqui, ó. Pra você cortar o bolo. Fica ótimo. Ó, que lindo esse daqui. Acho que esse aqui é pra pizza. Ó, esse daqui é pra pegar sorvete. R$ 7,50. Tem branquinho, tem rosa. Tem ele pretinho. Tem azul. Vixe, tem várias cores, mulher. Lindo. Achei lindo. Olha isso, gente. Que delicadeza pra você tá pegando sorvete. Muito delicado. Isso aqui é cortador de pizza. Olha, também aqui vem de jogo... É, jogo de... Jogo de prato, tá, gente? Olha isso aqui, gente. Como tá tão lindo, né? Foca. Bem delicado. Achei lindo. Aqui também vem de suplá, tá? Suplá não. Esqueci o nome disso aqui, mulher. Mas parece um suplá, né? Esse aqui é de crochê. Olha o tamanho dessa frigideira. Caramba. E ela é muito boa, porque ela é bem grossa, tá? O material dela é bom. Olha essa daqui, ó. Essa aqui é toda furada, né? Toda vazada. Ah, essas daqui, ó, gente. Ela já vem com a tampa, ó. Já vem com a tampa, ó. Gostei. Tem ela assim, ó. E tem ela no rosa também, ó. Tem vários balls aqui também. Ó, tem ele... Gente, olha isso aqui como tá lindo. Deixa eu ver se eu consigo pegar um. Ai, que lindo! Ele é rosê por fora. E ele é pretinho por dentro. Tá R$14,75. Não consegui colocar ali. Tem várias cores dele também, ó. Olha esse branquinho, gente. Como tá delicado. Tem assim também, ó. Minozinho. Tem ele assim, ó. Num tom mais escuro. Tem ele no verde, ó. Tem vários modelinhos de bola aqui, ó. Esse daqui, inclusive, eu tenho até uma xícara desse modelinho aqui, ó, gente. Lindo, lindo, lindo. R$39,75, ó. Esse modelo. Tem ele minozinho aqui também, ó. R$14,75. Mais vaso de novo, ó. R$39,75 esse modelinho. Ó, gente. Cheio de vaso aqui, ó. Mostrar assim rapidinho pra vocês, tá? Ó. Cinza, rosa. Esse daqui, minha filha, é chiquerno. Mas ele é caríssimo. E bem delicado também, tá? Ah, eu acho esse daqui, ó. Tão fofo, gente. E eles são pesados, menina. Pesado é ele, viu? Aí tem nessa cor aqui também, ó. Tem esses grandão aqui, ó, gente. Olha o tamanho desses vasos. Que grandão. Aqui também vende assim, ó, gente. Planta assim, ó. Artificial. Olha essa daqui, ó. Aqui vende. Vende burrifador. Vende um monte de negócio pra... Pra planta, né? Areia, essas coisas. Inclusive, vou até ter que levar também. Ó, cestinha. Olha essa daqui. Tem assim também, caixote, ó. Tem essas daqui, ó, gente. Mas é por unidade. Mas aí você pode montar um kit também, né? Top demais. Essa loja aqui, gente. Ela é grandona. Ela é enorme, enorme, enorme. Tem muitas coisas. Vende muita coisa aqui também. Olha essa bandeja. Que bandeja linda, 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 linda. Vende muita coisa bonita, ó. Essa daqui, ó. Decoração. Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que luxo. Olha que bandeja bonita. Tem essa daqui, ó, gente. R$ 59,00, tá? Essa daqui ela é toda pretinha e por dentro ela é branca. Tem assim também, ó, gente. Mas eu acredito que aqui é por unidade, tá? Essa daqui de dentro mesmo tá R$ 39,00. Aí você pode montar também, né? Um kit, né? Ó, essa daqui é maravilhosa, né? Quem é que não gosta? Eu acho ela bonita. Deixa eu ver essas daqui, ó. Menina, aqui é um mundo. Olha isso. É um mundo de cestos, de taugas. Olha que luxo. Ah, não. Essa daqui eu gostei, sério. Essa eu gostei. Tem essa daqui, ó. Bem pequenininha. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Meu cabelo fica atrapalhando, né? Olha que linda. Pra você fazer uma mesa posta, assim, bem delicada. Ai, achei linda. Aquela branca que eu mostrei tem ela assim, ó, gente. No preto. Fica parecendo mármore, né? Olha isso. Que delicadeza. Florei esse copinho. Ele tá saindo a 14 reais e 75 centavos, gente, de criança. Ai, gente, tem no azulzinho também, ó. Que lindo. E tem ele maior, viu-se? Ó. Tem ele maiorzinho. Olha que interessante. Essas garrafinhas, menina, que parecem um foguete. Eu acho que é isso que fala. 14,75, gente. Pra colocar água pra criança. A criança até bebe, porque fica entertido, né? Bem bonito, bem legal. Ó, tem essa assim também, ó. Achei linda. Tem esses copinhos assim, ó, gente. Mais simplesinho. E tem assim também, ó. Ó, esse aqui você pode girar, ó. Pra montar, né, direitinho. Ó, que gracinha, gente. Tem do Hulk. Achei uma gracinha. Tem assim, ó. Esse medidor tá 49,99, tá, gente? Tem mais sexto aqui, ó. Menina, essa loja... Eu tô falando a vocês que essa loja é muito grande. Olha isso, gente. Tem vários, ó. Tem nessa cor assim, ó. Num tom mais escuro também. Deixa eu vir pra cá, ó. Aqui é só vasilha, ó. Só vasilha. Olha isso, gente. Cada uma linda. Vasilha assim, pequenininha. Nossa. Isso é bem útil, né? Linda, 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 ó. Tem lilás. Deixa eu mostrar mais, ó. Tem assim, ó. Rosinha. Com a tampa rosinha. Tem nesse tom amarelo. Tem assim também, gente. Já vai curtindo o vídeo. Deixa like. Não se esquece. Rumo aos dois mil inscritos, mulher. Me ajuda, mulher. Deixa eu ver aqui, ó. Lixeira também. O tamanho dessas lixeiras. Enorme. Ó, tem assim também. Organizador. Caramba. Vários organizadores. Olha esse daqui, gente. Que organizador lindo. Perfeito, né? Eu amei. Sério. Olha esse branquinho. Olha esse rosa, gente. Que organizador bom. E o bom é que ele é muito plástico, assim, resistente, sabe? Durabilidade tem ele. Olha esses azulzinhos. Gostei do azul. O rosa tá simplesmente encantador. Tem ele transparente também, ó, gente. Pra quem gosta de uma coisinha mais... Eu gosto mais clean, assim, sabe? Eu compraria o transparente. Ou nesse tom assim, ó. No tom mais suave, sabe? Eu gosto. Aqui, ó, é esponja, né? É esponja. Aqui tem prendedor de madeira. Eu gosto desses prendedores de madeira. Os meus de plástico eu vou dar fim em tudo. Porque ele não segura tão bem feito de madeira, tá, gente? Não sei aí, vocês, mas o de madeira pra mim, ele se sustenta mais, segura mais na roupa. Ó. Quanto, menina? Dez reais, gente. Tô nem enxergando, não. Ó, gente, tá suja. Dez reais, gente. Pra colocar sabão em pó, tá? Pra organizar, né? Ficar bonitinho. A lavanderia. Olha, gente. Que coisinha linda. Achei lindo. Isso daqui. É aqueles bem tradicionais, ó, gente. Pra colocar bucho, detergente. Ó, mais organizador aqui num azul bem suave, sabe? Nossa, sério. Amei. Olha isso aqui. Olha isso. Aqui tem lixeira de inox, ó, gente. De inox. Tem essa maiorzinha. E tem ela assim, menor, né? Porque ela tá com aquele plásticozinho. Tá vendo? É... Pra proteger, né, o inox. Aqui também tem... É... Cabide, né? Pra pendurar, ó. Peças íntimas. Roupinha de bebê, sabe? Nossa, essa aqui é útil demais. Maravilhoso, maravilhoso. Tem essas bolsas assim, ó, gente, ó. Tem ela assim, ó. Num cinza, vermelho, azul. E tem ela no preto. Ah, elas tão saindo, ó. Carrinho de feira, né? Que fala. Tá saindo a 129, tá, gente? E 75 centavos. Vamos dar uma olhada dentro. Ó, dentro dela... É, não tem nada, né? Mas ela tem rodinha. Tem esse pegador aqui. Nossa, maravilhoso, né? Pra você ir no mercado fazer feira. Ó. Tem ela no verde bem clarinho. Aqui também tem vassoura. Gente, eu acho que eu vou ficar por aqui. Vou só ver aqui o... O varal. Ó. O varal tem de vários tamanhos. Vários preços também. Esses grandão aqui tá 179. E esses daqui 129, tá, gente? Aqui tem aquele negócio pra mope. Eu tô precisando, menina. Tô precisando disso daqui, viu? Com urgência. Aqui também vende mope, tá? Vende tudo aqui, né? Aqui é uma loja completa. Se você quiser montar seu enxoval de utilidade, né? Você vem aqui, você consegue montar seu enxoval tranquilo. Tem até bolsa de TNT, ó. Sacolinha de TNT. Você consegue montar o seu enxoval porque tem de tudo, gente. Isso aqui já é um outro corredor, ó. Olha essas canecas, gente. Que caneca lindas. Olha essa daqui, gente. Olha, olha isso. Olha que gracinha. Nossa, eu amei essas canecas. Estão lindas. Lindas, lindas, lindas. Olha isso aqui. Maravilhosas. Deixa eu virar aqui pra esse lado. E é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Se você gostou, deixa um like. Deixa um joinha pra mim. Curte bastante o vídeo, gente. Comenta aqui o que você achou dessa loja, tá? Que é o Lojão do Real. E é isso. Mulher, um cheiro pra tu. E até o próximo. Tchau. Tchau.